Opa, e aí? O vídeo de hoje vai esclarecer alguns termos sobre a Covid que estão em alta nos meios de comunicação. Antes do vídeo, se inscreve, compartilha e segue a gente. Então roda a vinheta! O SARS-CoV-2, causador da Covid-19, possui RNA como material genético e não DNA. Esse vírus domina uma célula para que possa gerar cópias de si mesmo. Vírus com RNA, ao se multiplicarem, sofrem muitos erros que resultam em mutações, gerando cópias um pouco diferentes da original, que são chamadas de variantes. Quando uma dessas variantes se diferencia demais, inclusive fisicamente do original, chamamos de cepa, que pode até se comportar de maneira diferente, como ter o poder de ligação mais forte ao receptor da célula, um mecanismo de transmissão mais eficiente e até uma capacidade de multiplicação mais rápida. Em resumo, todas as cepas são variantes, mas nem todas as variantes são cepas. Por isso, siga se cuidando, usando máscara, higienizando as mãos e evitando aglomerações. Lembre-se, a seleção natural está agindo. É isso aí, e até mais!